Olá amiguinhos do dia de um bom camarada, olha quem está aqui no meio do matagal para falar de um assunto muito importante para vocês, mais uma dica da mamãe para manter as suas aves saudáveis, bonitas, brilhantes, inteligentes e felizes, né filho? Qual o tema hoje? Sono, dia de eu estar aqui com a mamãe, o tema é sono, né filho? O que a gente fala sobre sono? A ave, ela precisa, ela necessita de 12 horas de sono diário Fora que ela dá umas cochiladinhas durante o dia, né filho? Gente, olha essa árvore, olha Olha, isso aqui é o paraíso, né filho? Paraíso, é, a mamãe achou um lugar bem bacana Para falar sobre sono O que acontece com o dia de eu e com as outras aves? Já falei para vocês em outros vídeos que a gente cobre o viveiro, olha para cá, olha para cá Principalmente no inverno, que onde eu moro faz muito frio No inverno chegou a bater 11 graus pela manhã cedo, né? A noite eu nem sei, então ele tem uma capa, no caso dos viveiros externos Viveiro externo, só tem um, onde fica as calopsitas e os periquitos O agaporn fica em outro, mas eu também cubro No caso do viveiro das calopsitas, a gente põe uma palha, aquela palha natural em volta do viveiro Um tecido que eu mandei fazer E quando está muito frio, uma outra colcha também, um tecido de colcha por cima Só que eu deixo uma brecha, um espaço Que é para a luz do dia entrar Então eles têm toda a sensação de estar na natureza, tá? A luz do dia, a hora que o sol chega, eles vêm em chuva, né? E o Gegel, ele dorme na parte interna da casa Também já mostrei para vocês, tem vídeo aí no canal Mostrando o viveiro que ele fica E a mamãe, no verão, cobre com lençol Lençol desses de algodão E uma colcha também de algodão, tá gente? Pelo lado de fora Por que eu falo em algodão? Material sintético, às vezes, é costurado com nylon E é muito perigoso, é muito... Olha para cá Eles podem consumir aquilo, puxar Enroscar em alguma parte do corpo E criar até uma amputação, tá? Tudo que for muito mais natural É o ideal, tá? Então a mamãe frisa o algodão Por quê? Caso eles puxem um fiozinho, uma linha, qualquer coisa Aquilo é algodão, tá bom? Porque nylon, sabe, né? Que é difícil arrebentar Pode amputar uma pata Até enforcar Outro dia eu estava lendo De um outro canal Dizendo que a ave tinha sido enforcada Pelo fio de nylon, tá? Brinquedos internos Eu também não aprecio, tá? Mas aí é gosto do doutor Então é isso, gente Sono, tá? Os benefícios do sono Que a gente chama de brincando O sono da beleza Mas isso é real, tá? Toda essa beleza aqui Depende de sono também Um beijo pra vocês E até a próxima Fique aí com a beleza do meu filho Que dormiu super bem Né, filho? Então 12 horas de sono diário Beijo pra vocês Se você gosta do dia de Eu Vou Cabarada Curta esse vídeo Compartilhe Se inscreva no canal E interaja Dá um beijo com seus amigos Tchau Tchau